LB class com os beats Nao da recordes, cabeceira, flash Sem saguessugas na bota Meio demônio, meio buda Família foda na escolta No estúdio, conta nas notas Beats com o peso de uma Glock Acelerando igual é Valk Lhk tipo Congo Cortando igual Django Pesado igual Kimbo 1, 2, G do Crumble Todos os Santos da Bahia A vibe dançando esse Mambo Guardiões em suas espadas Prepare-me esquiva pra tudo Verica Funko se escuro Todo beat e quatro escuro Tris das três tá trash Proteja-se de sobretudo Da viseira está na folha da puta Entidade pleiotropica Fute trape sangue Ganha do mundo em gulinas Heineken, entrei no Team Tim, Tim e Mário Team 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 Gordos Grualto Tamás tipo Próti Quilos de rima na cidade Brisa da baia é a branca, seu vento em risco de tubo Numa tô curtindo a dança, ela é de um quilo na bolsa DJ Rins da Gucci, pare de stella na cuca Casas não matam, tô susa, ouro 24 Lava da alma com télis, criador base com S Todo plano é feeling bless, nao de reclonado level Energia psychotelic, nego matei essa track Fiz um laudo cada velho, pedi um serviço e me deram esse beat chance Tipo tirar gosto cheque, tipo tirar gosto cheque Cocaine Better take your time out Birds will fly out Birds will cry out Noses try out Cocaine Better take your time out Birds will fly out Birds will cry out Cocaine Cocaine Is a Serious Troll Rick James Fiz Troll Tap Troll Arenas ける Troll 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 Tchau, tchau.